Amor igual ao teu Eu nunca mais sei Amor que eu nunca mais sei Amor que não se perde, amor que não se mede Amor que não se perde, não se perde Amor que não se perde, amor que não se perde Volta pra mim Volta pra mim Não se perdi Não se perdi Amor Jogar no meu eu vou morar Tudo nem que fez de mim Sabe quando tudo vai passar Não deixe nada pra semana que vem Porque semana que vem Sorte nem chega pra depois Não deixe nada pra semana que vem Porque semana que vem Sorte nem chega A partir de amanhã Mora e jovens Hoje eu decidi Jogar no meu eu vou morar Eles parecem no último dia de nossa história Esse nome disse Nós devemos financeiro Mora e jovens Mora e jovens Mora e jovens Mora e jovens Vão exister T song Amém. 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 Mexendo. Muito bem. Bem. Mais um pedaço. Mais um pedaço. Aqui, ó. Mais um pedaço Mais um pedaço Mais um pedaço Mais um pedaço Fala as coisas, fala as coisas bonitas, pavó. Fala, pavó, pavó, fala você, pavó. Olha que coisa, aí pegou no... tem que ser espontâneo, né? Tem um flechizão na cara e falou. Mais 80? Mais 80, não sei lá, 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 não sei lá. Mais 80. Mais uns 15. Muita saúde, muita paz pra Dona Helena. Tudo de bom e é isso, né? Bom, muitas alegrias, né, Dona Helena? É verdade. Saúde, né? Obrigado, repórter. Tá sozinho do doce ainda, tá lá até 2018. Tomei coração. Tomei coração. das princesas da primavera, 80 anos da Celena e 75 das gêmeas da Arsir e da Iva. Que Deus abençoe e que dê muita saúde a elas e a nós para comemorarmos cada vez mais juntos. Um beijo! Amém! 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 Veja! 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 Olha a mocheira! Olha a mocheira! Olha! Olha! Dessa cor? Vai tomar! Ó! Poupa das gêmeas aqui! saiu dois gêmeos saiu dois gêmeos muito bom para aguentar com isso lá 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 minhas amigas minhas amigas minhas amigas da carlota do terço da clínica de tudo que tem feito o 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